Beleza, você fez a gramática, né? Fiz, fiz a gramática, fiz o texto que vocês tinham colocado para traduzir, traduzir não, para eu escrever em inglês, e só não consegui fazer mesmo a historinha. Ah, beleza. O Duolingo, te quiser? Isso, Duolingo, eu não consegui fazer. A história, a gramática, era um assunto novo ou não? Não é não. Não, na verdade, assim, semana passada foi a primeira semana que eu tinha feito, aí você pediu para eu explicar, hoje é a segunda. Hoje, honestamente, eu até deixei aqui duas que eu realmente não consegui fazer. E porque estava lá para a gente fazer a conjugação do verbo gerato. Não sei como é que fala, para mim eu acho que é esse mesmo, gerato. Só que os modos que eu tinha escrito, nenhum aceitou, todos ele falou que estava errado. Ah, não. É. Aí eu fiquei na dúvida, porque teve nos dois exercícios, tanto nos seis, não, tanto nos cinco, quanto nos seis. Aí esse eu errei. Isso, os outros, eu não errei o exercício, eu estou achando até tranquilo o assunto, mas esse eu fiquei encucada, porque eu não descobri o que eu errei. Tá. Vamos começar com uma revisão da explicação gramática. Deixa eu só pegar uma... Eu não peguei não, mas... Voltei. Ai, gente, pera, eu acho que... Você está me ouvindo? Estou, estou. Ah, então está bom. Só que eu estou estudando a minha voz também. Eu acho que o volume está meio alto. Não, está bom. Estou te ouvindo bem. Ah, está para você. É. Aí, pronto. Estou gostando. Melhorou, ok. Então, vou dar uma repassada na gramática, nunca é demais. Explica de novo e aí a gente vê os exercícios. Tá. É o presente simples, que a gente estudou na semana passada. E aí, o que que o presente simples, ele é... Por que que ele... Quando ele é utilizado? Para expressar hábitos, fatos, pensamentos e sentimentos. E o que vai ser a principal característica do presente simples vai ser a conjugação do verbo. Porque ela vai depender da pessoa verbal a quem eu me refiro. E é o tipo de frase que eu estou formando. Se ela é afirmativa, negativa ou interrogativa. E tem umas expressões de tempo que elas são mais usadas para esse tempo verbal... Esse tempo verbal, não. Para essa gramática... Não é tempo verbal. É, são tempo verbal. É, é tempo verbal. Então, tá bom. Que é o... Now, always, never, today, every day, daily, of... Esse eu nunca vou lembrar, mas eu acho que é often. Não estou vendo ali. É, está certo. Está certo. Some and times, generally e usually. E quais que vão ser as diferenças? Para as fases afirmativas em que eu estou usando o tempo verbal no singular que são I... Mentira. Quando eu estou usando... É, é o sujeito. Não, não é o tempo verbal. O sujeito I, you, they e we... Eu vou usar o verbo sem conjugação. Isso. Eu não vou ter uma variação. Vai ser o verbo em sua forma original. E... É, então, isso nas afirmativas. Quando eu estiver fazendo as frases negativas, eu vou acrescentar a palavra... Ou, na verdade, a expressão do not ou don't. Quando eu abreviar, vou falar uma expressão mais informal. E aí, eu vou colocar essa expressão antes do verbo. Então, a minha formação da frase vai ser o sujeito com o don't e o verbo. Isso. É, quando for... O que é isso que eu escrevi? O verbo típico é atípico. Ah, isso. Achei. Os verbos atípicos, que é o... Tem os verbos atípicos e tem o... Que é o to be, can e must. Eu estou doida. É isso mesmo? É isso mesmo. Que eu vou ter uma variação diferente para quando eu for conjugar isso. É. Tem exemplo, o can. Eu vou pegar o can e juntar com o not. Então, vai ser cannot ou can't. E aí, vai depender dessa variação. Se eu estiver usando o to be, o can ou o must, a variação vai mudar. Para... O que vai ter mais mudança vai ser quando eu estiver utilizando a terceira pessoa do singular. Que é o he, she e it. Quando eu tiver as frases afirmativas para esses sujeitos, eu vou precisar de conjugar o verbo. E isso vai ser de acordo com as regras do plural dos substantivos. Na verdade... Não, não. É porque as regras são as mesmas do plural do substantivo. Mas isso aqui... A regra é a mesma, mas isso aqui é o verbo que você está conjugando no presente simples. Mas a regra é a mesma. Ah, então tá. Ok. E aí, é a mesma situação. Na maioria dos casos, a gente só vai acrescentar o S ao fim do V. E aí, tem aquelas outras exceções para terminados em CH, etc. Para as frases negativas, a gente vai auxiliar... Vai utilizar o auxiliar thus. Aí, vai ser thus mais o not. E aí, quando a gente juntar esses dois, quando for uma frase informal também, a gente vai usar o doesn't. E aí, é... Verbo mais not. E também tem a opção... Não é opção. Também dá para a gente fazer a junção naqueles outros casos do can't, verbo to be e o must. Em que a variação desse auxiliar, não. Do verbo com o not vai ficar diferente. Que é o que a gente também tem que ter atenção. E aí, o verbo, nesse caso, não vai ter variação. Nas negativas, para esses três sujeitos, a gente também vai usar o verbo original. Isso. E só. Excelente! Já pode dar aula de inglês. Não, não tá nesse nível, não. A gente queria. Precisa usar de um trabalho extra para pós-daula de inglês. Amém. É isso aí, muito bem. Então, ela explicou tudinho, direitinho. As suas explicações são ótimas, porque você fala de absolutamente tudo. É isso mesmo. Você acha... Você não percebe quando você... Toda vez que você explica, você vai gravando um pouco mais? Sim. Ou entendendo? É. É. Entendendo um pouco mais. Muito mais. Isso é verdade. Então, é isso. Então, com relação aos exercícios, você fez quais? Você fez as negativas? Não. Todos eram das positivas. Ah, das três? Não teve nenhuma afirmativa. Você fez quatro, cinco, seis da afirmativa? Isso. Quatro, cinco, seis da afirmativa. Ah, tá. Beleza. Então, mais duas aulas, né? Mais duas aulas de negativa. Isso. Mais o teste. Então, me mostra aqui agora o que você errou. Então, foi no primeiro exercício... Nossa. Não, no primeiro exercício, tudo bem. Tá. Aí, no segundo, a frase dois, do exercício cinco, aí eu errei. Tá. Você escreveu desse jeito que tá aqui, vermelho? Escrevi. Então, ele tá certo. O problema é do site. Ah, glória a Deus. Porque eu já fiquei desesperada. Tentei tudo. Aí, eu coloquei get's ups. Eu tava assim. Eu vou eliminar tudo. Tá dentro de rosto, que aí... Não, não. Tá certo. Você deixou a forma correta aqui. É get's up. Tá. Porque up não é verbo, é uma preposição. Então, você tá vendo que tem uns verbos em inglês que são acompanhados de preposição, né? Então, o que a gente coloca, o que a gente conjuga, é o verbo, não a preposição. É isso mesmo. Colocou o S certinho. O que mais? E aí, escreveu aqui embaixo. É. Aí, no exercício seis, eu também tive isso, mas eu não lembro o que eu escrevi. Não, mas você colocou ing. Por que que você colocou ing? Porque aí, eu já fiz errado. Nada a ver com o que você me explicou hoje, né? É, exatamente. Então, o que que é? É o mesmo verbo. É o mesmo verbo. E a mesma coisa. Presente simples. Então, como é que ficaria? Não, mas aí... Então, mas aí, o hour... Ah, é de we. Não pensei, não. É nosso. Não, aqui não é o we, não. Não, não, não. Ah, já sei o que foi. Você olhou pro hour... Não, não é nosso, irmão. Pois é. Você olhou pro hour e achou que fosse plural. Pensa assim, ah, com plural o verbo não fica normal na forma básica. Só que o hour não é o substantivo. Ah, tá se referindo, é a filha. Então, ela é o verbo feminino. Ela é sujeito feminino. Exatamente. Então, você tem que olhar sempre pra... Pro substantivo. Tá. Nossa, foi mesmo. Que triste. Não, isso é uma coisa que acontece com o amor mesmo. Então, é sempre... É até uma observação muito interessante. Porque aí você tem que olhar... Não importa. Os adjetivos não importam. Uhum. O que importa é sempre... O sujeito que vai fazer a diferença. O substantivo. O substantivo. Tá bom? Tá bom. Jóia. Então, a história você fez ela toda? Fiz. A história eu tô super empolgada. Fui, mas eu escrevi uns trem muito sem nexo. Aí eu deixei. Eu falei, eu não vou ficar tentando consertar. Eu tentei falar no Google, o meu não deu. É, eu vou até te mostrar uma outra coisa. Nossa, eu fiquei tão arrasada. É, mas eu vou até pedir pra você fazer agora. Você pode compartilhar a sua tela com o documento? Uhum. Eu acho que eu não cheguei a te falar disso. Porque eu comecei a falar sobre isso essa semana com todo mundo. E eu acho que foi até por causa daquele exercício que eu te passei com o Google Tradutor. Mas é uma ferramenta do documento. Tá aparecendo? Tá carregando. Tá bom. Tá vendo lá em cima, até essas ferramentas? Peraí, que o meu agora aqui tá carregando. Agora, tá dando pra você ver? Foi isso. Tá dando. Ferramentas. Ah, apareceu. Algo deu errado, atualize, né? Não, hoje ficou assim. Não sei por quê. Ah, então é do Google, que o meu também deu isso. É. É, tá carente hoje. Clica no ferramentas, pra mim. Vamos ver se vai funcionar com esse negócio. Digitação por voz, lá embaixo. É, pois é. É, pois é. Gente, não. É a mesma coisa do Google Tradutor, mas aqui você vai olhar. Eu vou até saltar aqui, ó. Tá vendo? Meu cursor tá ali, ó. Então, aí você lê pelo símbolo. Você liga o microfone e vai lendo. Então, eu vou ler e você vai comparar com o que você escreveu. Oi. Oi. Nice to meet you. My name is John Smith. Só pra você ter uma ideia, tá vendo? Não, eu tenho só uma observação. Esse trem do nome... Ah. Esse John aqui... Pois é, principalmente por causa de nome. Eu não acho que ele tem um H. É, mas ele tem H. Ele tem H. Então, eu queria que você tentasse fazer isso. Como esse exercício já tá todo pronto... Deixa eu ver como é que a gente faz. Não, tá. Como ele já tá todo pronto, a gente vai dar uma olhada nele, corrigir e tal. E vai, se sobrar tempo, treinar com um texto novo. Tá bom. Tá? Então... Não, só faz uma experiência você. Então, coloca essa cursor embaixo. Ele funciona mesmo a gente estando em ligação? Sim. Coloca seu cursor embaixo do Rai. Vamos ver, né? Coloca embaixo do Rai. Ixi, meu. Tá bem bugado aqui. O cursor tem que ficar no lugar onde a palavra vai ser isso ali, ó. Onde tá o meu. Agora eu acho que vai. Não? Não tô conseguindo. Você quer que eu coloque aqui ou embaixo mesmo? Embaixo do Rai, ali, ó. Embaixo do símbolo fonético do Rai. Nossa. Não tá aceitando, não. Tá meio pra... Agora foi, né? Agora foi. Deixa eu clicar aqui. É. Aí, clica no Perm... Clica aí. Clica no Permitir. Vai aparecer um... Vai. Acho que já tá rolando. Tenta falar. Rai. Não. Acho que deu uma agarradinha. Acho que é por causa dessa. Pode desligar ele? Agora. E dá um... E recarrega o documento lá em cima. Fecha o microfone no X. Isso. Recarrega o documento. Eu não sei se essa tabela que tá pesando aí no documento... Não, até que essa semana eu abri ele tranquilo. Hoje que realmente, na hora que eu fui abrir, que ficou dando essas mensagens. É. Eu também. E foi agora no final da sexta-feira, então... Pode ser que tá sobrecarregado, sei lá, né? Não, pode ser manutenção também, porque o pessoal começa... O pessoal fazia no final de semana, né? É verdade. Engraçado, ali em cima, no seu documento, tá escrito pausada? Por quê? Ali no alto. No alto à direita, tá vendo? Tá diferente do meu. Peraí. Não, tá certo, tá certo. Tá certo? Eu tô viajando, porque eu tô olhando pra... Ih, mas tá dando de novo, olha lá, atualizar. É, atualizar. Então, é coisa do documento. Mas eu fui recarregando até dar certo. Então, talvez... É, eu recarreguei umas três vezes também pra funcionar. Ah, tá. Não, agora eu volto. A gente espera um pouquinho. Enquanto isso, vai corrigindo ali o texto. Tá. Essa última vez... Deixa eu ver se já consigo descer. Ah, tá super rápido. Só que... Isso. Pode descer até onde tá o texto. Olha. Então, deixa. Então, é... Clica fora. Clica fora. Não acontece nada? Deixa eu enviar um relatório, que aí eu acho que ele some. Não. Cancela. Eu fiz isso mais cedo. Ah, tá. Eu não sei por que ele tá gostando dessa carência hoje. É. Então, pode descer até o pronunciation stories, pra gente dar uma olhadinha lá. Tá. Nossa, Deus sabe o quanto eu sou paciente. Esse é o My Day, né? Isso. Não, ainda não chegou aqui pra mim, não. Agora chegou. My name is John. Ah, não. Esse é o My Name is John, tá? É. O My Day eu fiz semana passada. Deixa eu pegar aqui um textinho novo. Uhum. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui um textinho novo. Deixa eu pegar aqui. Ai. Tô apanhando que eu saio de prazer só um instantinho. Pronto. Não, tô tranquila. Beleza. Então, vamos. É. My name is John. Então, My name is John. Ó, vou escrever aqui. Erra. My name is John. My name is John. John. I am 19 and a student in Cali. Pera aí. In Cali. College. College. É. Isso eu sempre leio errado. In college. Uhum. I go to college. I go to college. Uhum. Eu escrevi certo essa frase? Aqui em cima tá tudo beleza, mas e aqui embaixo? Sei lá. Aqui tá tudo errado. In New York. É aí que pegou. Esse J não é o som de I ou eu tô doida? É o som de I. Você colocou o som de U. Esse aqui é o som de U. Então, mas eu pus York e não fazia sentido York. Ó, olha só. In New York. Ó lá. Então, menina, mas eu realmente achei que não era na cidade de Nova York. Mas é. E eu fiquei assim, meia hora, não é isso, eu tenho certeza que não é burra, tá? Por que você não acreditou que era em Nova York? Pra mim não tava fazendo sentido. E era, eu fui pro colégio em Nova York, pronto. É, e não é colégio. Não é colégio, é universidade. É. Tem esse ponto. Isso mesmo, em Nova York, certinho. Ai, não acreditei nisso daí. Pode confiar, você tem que confiar mais. É, esse é o que eu acho pouco. Mesmo sem entender. E também que é o seguinte, você vai fazendo, fazendo, mas de vez em quando tem que parar e ler o texto todo, pra entender a história, o contexto, né? O que você tá falando, é. É. Porque o próprio contexto pode ajudar a gente a decidir o que é e o que não é. Tá certo ou não. É. My favorite courses are are geometry. Essa palavra é geometry, né? É geometry. Geometry. É geometry. Geometry. Só faltou uma coisinha aqui, ó. Are. Yes. Ah, eu não pus or em barache, não. Não, como é que fica? My favorite courses are, geometry. Are, A-R-E, são... Você tá conseguindo escrever ou tá travado? Tá tudo travado. Ah, tá travado, tá. Tá, não consigo escrever. Are. Are. Geometry. Country, French, and History. Perfeito. Só que French é uma nacionalidade e idioma, no caso, que é um idioma. Então, ele precisa ser escrito com letra maiúscula. Isso é uma coisa que as pessoas não prestam atenção. Ah, não. Repete para mim, que eu vou até anotar isso, senão eu vou esquecer. Então, nacionalidades e idiomas. Começam com letra maiúscula 100% das vezes. Só pode ser escrito correto é escrever com letra maiúscula. Não existe nacionalidades e idiomas escrito com letra minúscula. Ok? Ok. Tá. English is my hardest course. Isso. English is my hardest. Por que você pôs assim? Que você não entendeu? Não, porque eu tinha escrito errado. Eu não tinha colocado o T no final. Ah, tá. Aí ele mostrou para mim e eu corrigi. Ah, beleza. Então, só para você gravar, né? É, para eu saber que eu errei. É, my professors as very, não, ours, are very friendly. É, are, por que eu pus isso very friendly? Tô errada aqui, ó. My professor are very friendly. E uma coisa. Ah, tá. Aqui, ó. My professors. Isso. My professors. É ears. Are. Are. Very friendly. Aham. Você escreveu assim, né? Isso, isso. Eu escrevi errado. Porque a gente fala assim, mas o spelling é assim. Isso mesmo. Você ia perguntar alguma coisa? Não. Tá. Não, então é isso. E aí, eu nunca usei essa, essa, eu nunca tinha escrito essa palavra. Uhum. Mas, aí é até uma dúvida. E aí, eu não posso ter isso como regra. Toda vez que termina, aí eu fiquei com esse pensamento, mas eu falei, eu vou perguntar a vergonha e a gente passa. Isso. Toda vez que terminar com I, eu não posso pensar que sempre vai ser Y no final, não. Porque o I também tem som de I. Não sei. Eu fiz uma associação meio chula. Eu acho que, assim, toda vez que termina a palavra com I, eu coloco o friendly com isso. Essa palavra aqui, ó, por exemplo. Espera aí. Essa palavra aqui, ó. Como é que você falaria ela? Esses são símbolos fonéticos, tá? Aqui. Não é letra, não. São só sons. Como é que você falaria essa palavra? Ui. Glee. Ui. Mas seria dois E no final. É. Estamos ligados. Então, não tem obrigatoriedade, não. Não posso fazer essa associação. Hoje, uma aluna fez uma anotação que é o seguinte. Ela fez uma anotação sobre os sons da letra S. A letra S, a letra S em inglês, toda vez que você está lendo um texto e vê uma letra S, essa letra S, ela pode ter quatro sons diferentes. Aí, a anotação que essa aluna fez é a seguinte, que ela pegou da professora lá no vídeo do YouTube. Nunca assuma que você sabe o som do S na palavra. Nunca, nunca pense assim, ah, esse som é esse aqui. Não. Entendi. É, não dá para achar que é S. É, não tem uma regra onde a gente possa se basear, na qual a gente possa se basear, para falar assim, ah, então nesse caso aqui o S tem som de S. Nesse caso aqui tem som de S. Nesse caso tem som de S. Não tem isso em inglês. Ô, Lindo, desculpa. Exatamente por isso que a gente está vendo símbolos fonéticos, porque aí, você usando o Tio Fonetics, ou até o dicionário, qualquer outra fonte, né, você consegue saber, você lê os símbolos fonéticos, bate os olhos assim e já sabe como é que é o som. É, tá. Então, você vai ver que tem letras, o S pode corresponder a quatro sons diferentes, dependendo da palavra. Tem letras que correspondem a oito, dez sons diferentes, entendeu? Então, é esse o intuito, é não gravar, não tem uma regra, é reconhecer, né? É. Normalmente, se bem que aqui não é o caso, né? Eu já ia falar assim, quando termina em L, Y, é L, I, o som é de L, I, L, Y, mas nem sempre, porque aqui, né, já fugiu da regra. É, me provou aí. Tá, então, beleza. Então, joia, smart. Depois? Isso. It's my second year. Não. Year. É isso. Eu sempre, eu sei isso. Isso mesmo. Agora, antes de continuar, antes de continuar, olha só, esse my, a gente já viu isso, my, é um adjetivo possessivo, né? É. Então, meu segundo ano. Esse it's aqui é o quê? Porque do jeito que você escreveu, é um possessivo também. Você lembra, aquele possessivo para coisas, animais? Aham. Ah, então esse daí vai ser o substantivo. Não, não é substantivo, não. Como é que a gente descreve esse it's? É maiúsculo. Com apóstrofo S. Porque aqui vai ser o nome it, mas, tá? Então, isso aqui, ó, é a contração que você falou hoje, é quando o discurso é informal. A gente faz a contração e o som é esse it's. Tá? Então, isso aqui tem o mesmo som disso aqui, mas são funções diferentes, ok? Tá, ok. Então, it's my second year. Second year in college now. Isso. I live. Não. Não, I love. I love it. I love it. I love it. Olha lá. Menina, eu escrevi tudo errado. Eu acho que você ficou presa nos símbolos fonéticos, que eu quis colocar uma coisa parecida. Possivelmente, eu achei que era. I love it. I love it. Que burra. Tá. Tá, então aqui, por isso que eu quero, assim que for possível, treinar com o microfone. É, não, porque aí vai ser muito melhor, é. É. Acho válido. É. Eu não consigo descer, você consegue descer o documento. Ai, gente, que raiva. O seu, o seu não, mas eu posso compartilhar o meu, né? Mas eu tô vendo você mexendo no... Tá como se eu não tivesse comando e você tem. Não. Não, eu tô mexendo no meu e o seu não tá mexendo, não. Então, peraí, deixa eu parar de compartilhar aqui. Tá só uma atualizada de novo. Gente, tá falando a verdade que eu nem tô compartilhando com você. Mas você tá gravando, tá? A chamada tá gravada. Tá. Dá uma recarregada. Não, eu acho realmente que ele tá doidão. Mas ela tá também dando trabalhar offline. Fica assim mesmo. É. Tava aparecendo isso pra uma outra aluna também. Eu acho que é... E eu tô com a rede 100% estranha. E eu tô fazendo a bathing Silva. Eu tô com a realidade. Você tá gravando. E eu tô com a rede 100% estranha. esse outro texto eu já coloquei um texto novo lá em cima eu vou deixar linha por linha acho que é mais fácil do que achar os pontos e tal então terminou de carregar não deu erro agora não é, tenta ligar o microfone tenta rolar a página isso ah não eu vou compartilhar a minha página aí você me fala quando já estiver vendo tá tô vendo tem como você dar só um pouquinho de zoom pra mim aquelas eu uso óculos não consigo chegar direito aí, aí tá ótimo eu acho que agora é esse aqui ó então vamos lá essa parte I live in a big house and on on Ivy Street deixa eu ver se o microfone pega Ivy Street pega Ivy Street o que que é Ivy Street? o nome da rua essa palavra ah é nome da rua mesmo? é o nome da rua porque quando eu traduzi é porque quando eu traduzi não deu voltou a mesma coisa eu falei deve ser o nome mesmo mas não sabe porque quando está em símbolos fonéticos a gente não sabe o que que está em letra maiúscula né o que que não está então isso pode confundir um pouquinho mas se tiver a palavra street aqui o que está antes é o nome da rua né o que tiver antes tá Ivy Street ah tá mas é nome próprio não fica muito preocupado com o nome próprio não tá que isso aqui é o regimento aqui você já colocou direitinho o it com aposta com S então eu sou uma pessoa muito variável vamos ver o que que está fazendo? it's near the college campus it's near the college campus tá então it's near aqui mesmo já corrijo it's não corrijo não é near é n e e r não não é n e r near near é mas não é near near amanda é near não near 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 the college e essa palavra aqui camps não é camps não é camps não é camps porque tem esse somzinho aqui ó ah campus campus ó campus ah menina tá campus 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 da faculdade ô gente ai que triste tá não é isso em prática né agora vamos ver esse espaço vazio aqui ai peraí dois minutos que esse símbolo eu sempre tenho que anotar também dá uma olhadinha você fica no gravo essa merda não mas tá aqui é o tch é anota gigante no caderno tá o ele e o o tch e o tch eu tenho que ver porque eu ainda não consigo diferenciar ele eu tenho dificuldade quando eu tenho problema pra lembrar assim eu anoto gigante na página tipo a página inteira é eu fiz metade metade da página fui não mas é sim colocar eu tenho que ver na verdade é não eu escrevi na frente isso não você me passou tudo o macete eu fiz igual você eu acho só que eu eu tenho que pôr mesmo é no lugar pra eu ver porque eu acho que tá faltando realmente eu fixar isso assim porque no meu caderno às vezes eu não abro meu caderno pois é coloca num papel cola aí na frente do computador na parede você tem aí post-it você tem aqueles papéis tem tem eu costumo colocar no próprio computador assim o que eu preciso lembrar eu vou colando ao redor do monitor aham é eu vou ter que fazer isso mesmo pra eu gravar que eu tô com muita dificuldade nisso eu recomendo porque se você colocar esses símbolos fonéticos aí no post-it no computador rapidinho você vai pegar rapidinho você vai acostumar com eles tá então como é que você descobriu? é I sure não aqui não é ur que som que é esse? não é ur que som que é esse aqui? não sei agora então você anotou no caderno você anotou no caderno vê se você anotou esse ué eu não entro esse é indiferente olha só nessa palavra aqui ó que som que é esse? onde você tá? second não, não sei second second não sei mais como é que eu falei gente que eu vou it's my second aham isso, isso second então aqui é I sure não é sure não sei então eu não tô sabendo juntar share share isso vai ser difícil share você não tá entendendo o que eu tô falando vou tentar de novo aqui então não precisa nem ficar muito desesperada não que vai ter hora que ele não vai entender mesmo tá I share the house agora foi porque às vezes ele precisa de contexto às vezes ele precisa de contexto entendeu? eu não recomendo ler palavra por palavra não não lê a frase toda né é porque ele consegue pegar melhor I share the house o que que tá falando I share the house nunca ouvi share não, já vi mas não sei o significado aqui pode ter tradução né isso é bom né I share eu divido hum ah, eu divido minha casa eu achei que ia falar assim eu moro com mais três pessoas só é, essa que é a ideia eu divido a casa divido a casa com mais três students isso students students joia depois their names é só que você tá não tá pegando o plural ó, porque aqui como é que é a pronúncia? oh, M is names falta o S são de Z names, né como são de Z names are names are aham só que esse Bill também ele é é com dois L's isso imaginei Bill Tony Paul certinho Tony Paul aham why help peraí, peraí como é que é essa aqui? why não, esse não é why não tá escrito I aqui tem som de I? ah, we help we help we help e tem hora que a gente vai além porque a gente acha que é uma palavra e não um som e acaba errando por causa disso e essa aqui? each each então aqui eu vou ter que falar tudo porque eu acho que ele não vai pegar uma palavra solta deixa eu ver each é A-T-A-H assim é então each other each other é um uns aos outros nós ajudamos uns aos outros então peraí já até perdi onde a gente estava or each other with homework pois é, o que é with? tradução de with com 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 a com a de casa tá depois on on the weekend então como é que é aqui? você viu an é o an gente on the weekend on the weekend we play 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 uh-huh the isso aqui eu não sei falar como é que tem uma palavra? é sílaba por sílaba sílaba ah tá, não, 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 calma não sei porquê que tem tá assim porque seria assim só isso não, tá esquisito então, eu não sei essa palavra é, ficou estranho eu não sei o que aconteceu acho que foi um erro de aqui, ó essa palavra aqui ah, tá esse calcinho eu acho que estava escrito errado ficou escrito errado tá então, ó together together depois agora eu não estou enxergando bem essa página aí apareceu peraí tá, gente I have a ginger não coloca aí esse som não é de jovem tá errada é I ai, que droga é younger isso, younger é exatamente aqui, ó só que é younger é o que eu escrevi errado é, falta o R brother younger significa mais novo jovem eu tenho um irmão mais novo tá ai, ai hi, just aqui não é hi não tem som de ai eu tenho oh, meu Deus por que eu não estou pegando isso? he he just então é he com e é he just just started high skill joia school que eu dava não falar skill todo mundo, os alunos falam skill skill não, é school o som de U longo school, de verdade school school isso he is 14 and lives with my parents excelente they leave and não é and anota bem gigante no caderno esse símbolo eu vou ter que fazer 10 bilhões não tem problema faço quantos forem necessários esse som ele corresponde ao som do O mas nem sempre a letra O então não é o O e não é o A não é o O nem o A é uma coisa entre o O e o A então a minha recomendação é fala o O com a boca mais aberta com a boca de A A A on na verdade on 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 mulberry que é exatamente esse é o nome da rua que eu escrevi errado mulberry street street in boston isso tá vendo aqui Boston são de O com a boca aberta Boston aberta assim relaxada depois sometimes they visit my não aqui não tem live me 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 in New York New York errei aqui do mesmo jeito claro que sim ai ai isso aí I am happy when they visit ótimo excelente agora sim é mãe agora é mãe my mom always brings não esse é brings mesmo não né não porque esse som aqui é um som de N antes do G brings então ó brings 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 inclusive tem que fazer um G bem forte e um S com som de Z tem que falar exatamente isso aqui ó brings com som de Z senão ele não entende bring aqui é o que? me me aleluia Jesus pra me sweet me sweet is and eu tô apagando mas é o erro né and and candy when they come joia adorei esse ai aqui ai mentira adoro eu também i really miss then you too ótimo eu nossa muito beleza agora depois de um tempo de tanto fazer esses textos você já pode usar eles eu recomendo antes de começar por exemplo eu coloquei um novo aqui antes de começar a trabalhar com ele é dá uma revisão nos antigos nos que você já fez tá porque assim você vai lembrando do símbolo você faz uma revisão porque já teve correção né uhum oh gente nossa tão triste comigo no primeiro foi tão ótimo é o que eu recomendo não é vai aos poucos e tal o que eu recomendo então pra facilitar acho que você vai achar mais fácil fazer assim é uma revisão de um texto que já foi corrigido aí depois é tipo um warm up é um aquecimento funciona como um aquecimento aí você vai pro novo tá bom aí você já vai pro novo com a memória refrescada tá beleza tá achando melhor fazer assim frasezinhas eu também acho mesmo que tome mais espaço no documento é não tem problema não bom agora você consegue compartilhar de novo pra fazer a historinha lá do Duolingo vamos aproveitar e fazer ela mas eu não fiz não ah é pra eu fazer no Duolingo pra você é aí você vai repetindo vai lendo e posar aí você vai falar não, Amanda não precisa tá toda feliz inclusive eu sempre esqueço você tá fazendo o sem o sem textos também não, né? não, parei ai sou uma pessoa parei, né? é triste, gente pois é mas a gente vai retomar o sem texto qual foi a última historinha? não tem necessidade também eu não lembro, Érica sim, porque tá muito fácil quando tá tudo fácil tem que aumentar ajustar o nível de dificuldade olha, de verdade se não me engano eu só fiz duas histórias no sem textos eu lembro de ter feito é, eu lembro de ter feito duas só, Érica tá, beleza pobre demais, né? mas olha eu tô com 173 dias de ofensiva ai, tô tão orgulhosa fantástico fantástico mas duas semanas dá quatro meses, né? dá isso tudo já? dá isso tudo já nossa, maravilhoso tão feliz, menina congratulations pelo menos uma coisa a gente tá fazendo real pelo menos uma coisa desenhada pelo menos uma coisa tem 120 páginas aqui de exercícios de relação de prática eu imprimi isso no meu trabalho porque eu queria passar limpo ai quando meu chefe chegou meu Deus eu falei é imprimir mesmo ele não é você tá estudando é pra crescimento profissional pode imprimir tudo agora eu vou imprimir tudo eu gosto de ter em mãos eu sou a pessoa carente de escrita ai tem coisa que assim eu lembro do que aconteceu eu lembro de estar lá e no meu caderno às vezes eu não tenho registro ai eu tô revisando agora o meu caderno sei acabou tudo a revisão é tão importante né? eu também gosto eu tenho um caderno eu anoto tudo no caderno quando eu estudo eu estudo todo dia também nossa que eu dou a língua do link do sem texto você tá vendo eu dou a língua aqui? é eu vou lá eu vou até repetir aqui primeiro textinho que você fez do sem texto quatro meses atrás você vai ver como é que vai ficar fácil agora de ler um textinho é o mesmo texto que você já viu então pera tá em que página é isso? não eu vou colar aqui ó sem texto é esse link aqui e não coloquei no lugar errado não é esse aqui é pra próxima aula esse sem texto aqui ah tá mais o Duolingo né mais um Duolingo novo então deixa eu ver se eu beleza pode clicar no Duolingo tá pode ser a primeira que aparecer aí é não é vamos fazer uma nova as chuteiras faz uma nova pode fazer a nova aham eita Giovana agora você quer que eu vou falando já? isso pode ir repetindo tá games como é uma história nova se você não souber o vocabulário já pode ir passando o mouse em cima pra ver as palavras novas tá bom charlie and lily are playing you know eu ouvi o soccer é soccer yes are playing soccer lily we play soccer together every day ai eu tenho que falar a voz deles é de criança bonitinho and I win every game charlie ele disse que nunca jogo nenhum jogo yes não na verdade só esse ela ganha todos os jogos win ela ganha todos os jogos é burra é burra é burra o Charles tarde do Charles mas hoje é diferente porque eu estou vestindo no soccer shoes ótimo I'm wearing I'm I'm pera I'm I want volta cadê a frase gente é não é essa frase mas a resposta vai aparecer então por que é porque são chuteiras novas isso então por que é o que é em inglês ah tá because because I'm wearing new não clica aí no aceitar continuar isso agora passa o mouse de novo because I'm wearing perfeito new soccer shoes perfeito perfeito they look very expensive 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 ai pera menino they are very expensive are you good at soccer now with with deixa eu ouvir de novo é with dirty there não dizzy pera nossa eu não sei falar esse dizzy shoes junto faça o mouse em cima do these só deus these shoes tá with dizzy shoes é mas não é dizzy não é dizzy shoes the shoes só de é porque você emenda o som do s final com o s tem isso o s não o chan o chan final com o chan inicial então fica with the shoes these shoes these shoes I am got at very sport yes with com novos esses novos chuteiros ele é bom todos os chuteiros novos dele lily kicks the ball and makes a goal yes goal tardinho what but I am wearing my new shoes mas repete essa frase but but I'm wearing my wearing wearing my new shoes passa o mouse em cima da palavra mas não adianta muito ele tá falando wearing? não, é wearing não, é não, não sei pera ah, é é but I am wearing my new shoes wearing wearing era pra ser wearing muito problema não, é tudo tudo bem mesmo vamos pra frente wearing my new shoes I don't I don't need expensive shoes Charles because I practice 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 porque ela joga ela treina I don't like my new shoes tadinho gente oh I can have them can I can I have them can I have can I have them can I have them can I have them go 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 and I I very nice job very nice how many points twenty sixteen very good very good Amanda very nice and that's it for today excellent some rest and I'll see you next class, ok? I'll see you. Bye-bye and good night. Bye-bye.